E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Daniel e dessa vez trouxemos uma figura exclusiva da CCXP 2019 referente a X-Men Cable Art Scale 1 para 10 da Iron Studios, uma figura mega e hiper ultra disputada lá nas filas da CCXP, sensacional, figura muito bonita, que vale muito a pena e ela faz parte daquele diorama imenso que foi a sensação da Comic Con 2019. Cara, vou colocando algumas imagens aí para vocês, cara, os X-Men saindo na porrada, destruindo tudo com três sentinelas e cara, quase todos os personagens aí absurdamente fantástico. Lembrando, essa é a primeira figura e eu creio que seja o início do fim, porque vai ser uma coleção mega e hiper ultra cara, mas eu acredito que vai valer muito a pena ter esse set. Principalmente se você for fã de X-Men, você está muito bem representado com essas figuras aí na escala 1 para 10. Mas antes da gente começar a ver a embalagem e essa figura, cara, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que tem muita coisa boa vindo por aí, beleza? Vamos para a embalagem! Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nessa embalagem bem bonita. Aqui a gente já tem uma imagem do Cable, logo do X-Men, nome do personagem Cable. Lembrando que é da série Comics, né? Então a gente tem a logo da Marvel Comics, BDS ArtScale e aqui um selinho de exclusividade da Iron Studios. É interessante a gente ver aqui na textura da embalagem como se fosse retícula, né? De história em quadrinhos, aqueles pontinhos para formar a imagem. Bem legal. Aqui na lateral nós temos uma imagem aí do Cable todo pedrado, gigante aí. E a logo da Iron. Na parte de trás nós temos a logo dos X-Men, hashtag Iron Studios. E aqui no outro verso nós temos uma imagem do Cable de costa aí também e a logo da Iron. Aqui em cima nós temos a logo dos X-Men e também o nome da figura. Cara, bem legal, bem interessante essa embalagem. Super bonita. Curti demais. Vamos dar uma olhada nessa super base aqui do Cable. Cara, olha que coisa mais linda. O piso aqui da Mansão Xavier. A escola para jovens super dotados. Cara, demais. Olha aqui a granada do Deadpool. Saindo fumaça. Sensacional. Tem que tomar cuidado com essas pontinhas aqui para não quebrar, que é bem frágil. Cara, e o piso tá sensacional a textura. Destaque para essas graminhas aqui. Parece lodo, né? Cara, demais. Aqui a gente tem um monumento quebrado. Textura, cara, primoroso o trabalho da Iron. Demais. Destaque até aqui, ó. A graminha, o lodo subindo para o piso, né? Saindo da terra e indo para o piso. Sensacional. Aqui no verso BDS Art Scale 1 para 10. O selinho de exclusividade aqui da Iron Studios. X-Men, Cable e Marvel, né? Marvel.com. E todos os selinhos aqui dizendo que é uma peça licenciada. Cara, sensacional. Tá linda essa base, tá? Demais. Ela é bem leve. Sensacional. Agora nós vamos dar uma olhada nos acessórios da figura. O primeiro deles é essa arma aqui. Futurística. Cara, super detalhada. Lindíssima. Aqui tem um imãzinho, né? A figura toda imantada para você só encaixar. Sensacional, cara. Muito bacana. Vamos para a próxima arma aqui. A gente tem essa outra arma aqui. Gigante. Super monstra. Cara, olha isso. Aqui a gente já tem a mão do Cable, né? Com uma luva. Com o dedo aqui no gatilho. Cara, monstro. Monstro. Super detalhado. E delicado também, né? Cara, olha o trabalho. Fantástico. E aqui a gente tem uma outra mão aqui para encaixar no Cable com uma faca, né? Uma baioneta. Parece uma baioneta. Uma faca também bem robusta. Super detalhado. Fantástico. O imãzinho aqui para a gente encaixar. Demais. Vamos para o que interessa. Vamos para o Cable. Cara, olha que figura fantástica. Estou besta aqui. Apaixonado. Que a Iron mais uma vez. Se superou, cara. Estou dizendo, cara. Os exclusivos desse ano. Definitivamente coloca a empresa em outro patamar. Na minha opinião, essa é uma das melhores figuras da Iron na escala 1 para 10. Principalmente pelo acabamento, pela variedade de texturas, né? A gente vai já dar uma olhada agora que vocês vão entender do que eu estou falando. Se liga aí na textura da bota. A gente vê aqui as marcas de costura. Mais uma textura aqui para a pochete. Para as presilhas. Aqui na joelheira dele. Com um acolchoamento. A gente tem uma outra textura simulando aquele fardamento militar, né? A gente tem uma parte lisa. E uma outra com uma textura. Cara, que coisa mais linda. A gente tem um cinto aqui de couro. Umas pochetes. A fivela aqui dos X-Men. Cara, é demais isso aqui. Um suporte aqui para colocar a baioneta dele. A faca. Destaque aqui para a sola do sapato. Com a logo dos X-Men. Demais, olha. E ele cheio de pochete. Cara, esse cable está armado até os dentes. Se liga aí nas balas. No bíceps dele. Cara, é demais. Ombreira super gigante. Super exagerado. Cara, como é de fato, né? Nos quadrinhos dos anos 90. No traço aí do Rob Leifert. Que é um cara extremamente exagerado. Em bíceps, peitoral. E deixou o cable armado até os dentes, cara. Gigante. Sensacional, cara. Disparado. Se não é uma das melhores figuras da Iron, para mim é a melhor, cara. Olha o rosto dele. A head ficou sensacional. Aqui a gente tem um comunicador. Cara, mas o rosto está... Perfeito. Absurdamente fantástico. Essa peça aqui da Iron. Demais. Vou tentar já encaixar... Montar logo, né? Simples, ó. Como tem um imã, a gente só vai encaixando... Aqui. Pronto. Tudo fixou certinho. Sem problemas. Sem problemas. Algum. Sem problema algum. E aqui outra arma para ficar. Agora sim, cara. Pronto para pancadaria. Cara, demais. Perfeita essa figura. Sensacional. A gente já vai encaixar aqui na base. Pronto. Perfeito. E a gente coloca o outro pé aqui só para fixar. Sensacional. Apesar de ser só um pino aqui, o encaixe é perfeito. Ele não fica com folga. Balançando. Demais. Bom, pessoal. Esse foi o nosso review do Nathan Summers. O Cable dos X-Men. Uma figura sensacional. 1 para 10 da Iron Studios. Figura exclusiva da C6P 2019. Sofrida para conseguir. Algumas horas aí na fila. Mas, cara. Valeu muito a pena. Porque esse cara não poderia faltar na coleção. Principalmente porque eu estou focado em conseguir... As sentinelas com todos os X-Men. Enfim. Vai dar uma trabalheira para conseguir. Mas a gente vai... Vai atrás. E, cara. Demais. Demais. A Iron, como sempre, vem se superando. É a prova da evolução da empresa. É esse Cable que está demais. Texturas. Materiais utilizados. A pose dele. Fiel aos quadrinhos dos anos 90. Ele está robusto. Está gigante. Está armado até os dentes. Cara, está muito, muito bruto essa peça. Está muito violenta. E um destaque também para essa bomba aí do Deadpool. Escondendo os pés do Cable. Fazendo uma referência ao criador aí do Cable. Que é o Rob Liefeld. Que ele não gostava de desenhar pés. Então, ele sempre arrumava algum esquema de colocar algum objeto. Alguma coisa. Alguma coisa no cenário. Justamente para esconder o pé do personagem. E, cara. Demais. Também outra referência a ele é a anatomia. Super gigante. Braço dele super musculoso. Pedrado. Fantástico, cara. A Iron foi muito fiel aos quadrinhos dos anos 90. E eu estou super ansioso para as demais peças. Pessoal, um dos pontos fortes aí dessa peça, de fato, é a quantidade de texturas utilizadas nesse Cable. A pintura está excelente. Esse sombreamento nos braços, na musculatura, no rosto. O cara também está fantástico. E eu não posso deixar de falar da hatch do Cable, que está sensacional. Uma figura comics que está muito perfeito. Está demais. A pintura bem minuciosa. A marca da cicatriz dele. Os olhos. A marca do sombreamento da barba. Cabelo. Cara, está incrível. Está incrível. Comunicador. Cara, essa é uma peça sensacional. Nota 10. Acho que vale muito a pena quem é fã de X-Men ter na coleção. Independente se você for completar, ter aquele set das sentinelas. Aquela coisa gigante, absurda. Cara, acho que só o Cable já vale muito a pena. Porque essa peça representa muito o personagem. Então, está absurdamente perfeita essa peça. Sem nenhum defeito. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já deixa o seu like, que nos ajuda bastante. A gente se vê no próximo review. Um grande abraço a todos e valeu!